Bom dia a todos do canal, Antônio da Soquídea, se esse vídeo interessa para você vai lá dá um joinha, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos assim você está ajudando a divulgar o canal, quero mostrar para você como está a floração dessa blaça, a arte dela chega a mais ou menos um metro, ela cresce bastante chaste, fica bem grande só quero responder a pergunta, as pessoas me perguntam quando a oquídea está com coração se adubo ou não adubo, pessoal por mim pessoal, as minhas oquídea eu adubo normalmente, somente que sim quando ela está florida porque elas gastam muita energia quando elas quando ela está com o coração né então eu por mim o adubo eu não eu falo para você eu só tenho um bom resultado eu não vou falar para você que o que prodigia a planta porque eu tenho um bom resultado então para mim é ótimo sim quando eu adubo a planta eu tento adubar mesmo assim só na folha né e no substrato tenta evitar de moelar a formação né porque aí dependendo do adubação pode queimar assim a formação aí diminui o tempo né que dura mas eu adubo normalmente a salquídea ela fica assim com a ela tem os bobinhos assim mesmo roxo mas é da espécie mesmo ela fica assim mesmo é normal dela a folha assim a formação dela é bem grande a flor dela é muito linda a formação dela e aí e aí e aí então a minha falei não eu falo para vocês pessoal ó é só brita e carvão mesmo ó no pet ó é muito linda a florção da solquídea né ela tem umas pintinhas o pessoal foi só mesmo para mostrar essa florção da solquídea para vocês mesmo eu vou finalizar aqui o vídeo aqui tchau para vocês todos fiquem com deus até o próximo vídeo tchau